Transamérica, o TV Cover, eles querem imitar eu, eles querem imitar eu. Mas no TV Cover tudo é possível. TV Cover, a qualquer momento. Rede Transamérica. Uma hora de música sem comerciais, é o bônus. Vovó de 3, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã. Transamérica. Mas ao meio-dia, a Transamérica põe no ar o Jabá Nacional. Você ouve as músicas mais pedidas em todo o Brasil e fica por dentro de tudo o que acontece na sua região. Jabá Nacional, diariamente ao meio-dia. Rede Transamérica.